Ei, ei mané, ei você aí, ha ha ha, o gaspazinho da baixada está aqui Bom, isto é equipe RM de Duque de Caxias, ha 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 Mais uma vez apresentando a vocês o que é grave de verdade Aê, quantidade não gera qualidade E do meu lado eu só quero os de verdade Então, toma, então, toma Ou tu fecha, ou treme, aqui a nave é louca É equipe RM, ha ha Ou tu fecha, ou treme, aqui a nave é louca É equipe RM, além de laços de sangue Somos uma família construída com respeito e sabedoria Aqui na baixada o nosso som apavora Grave, ha, grave, ha, grave, grave Se mexer com a RM, vai virar chacota Se mexer com a RM, vai virar chacota Viemos pra divertir, fazer uma festa maneira Mas se roncar pra RM, não estamos de bobeira Amizade aqui é tudo, ousadia e alegria Festa, curtição, resenha sem intriga Festa, curtição, resenha sem intriga Não viemos nesse mundo pra competir com ninguém Se quiser fechar, vem com a gente também Quem fecha com a RM, sempre se dá bem Quem fecha com a RM, sempre se dá bem Aí, gente louco, fala pra eles, fala Ou tu fecha, ou treme, aqui a nave é louca É equipe RM, ha, ha Ou tu fecha, mané, ou treme Aqui a nave é louca É equipe RM, aqui a nave é louca É equipe RM, será que gravou? Tchau 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 Tchau